Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! As Leis Morais segundo Kardec, 5 de 11 Na terceira parte de sua obra fundamental, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inspirado pelas entidades superiores que supervisionaram seu trabalho, elabora uma longa e substanciosa exposição da lei divina ou natural e a subdivide em dez capítulos assim denominados Lei de Adoração, Lei do Trabalho, Lei de Reprodução, Lei de Conservação, Lei de Destruição, Lei de Sociedade, Lei do Progresso, Lei de Igualdade, Lei de Liberdade e Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nesta série de 11 vídeos, vamos condensar o que há de essencial nessas leis, procurando facilitar seu entendimento e assimilação pelos nossos irmãos internautas. Hoje, falaremos sobre um instinto de conservação. Esse instinto faz parte da constituição de todo ser vivente e é uma força preventiva visando a preservação da vida. Nos seres primitivos, ele é inconsciente, enquanto que nos seres racionais é mais elaborado. O corpo é um elemento fundamental à evolução do espírito, daí porque a sua conservação se torna uma das necessidades básicas da vida. Dito isto, vamos à quinta subdivisão intitulada Lei de Conservação. Kardec pergunta e as entidades superiores respondem. Lei de Conservação 5 Pergunta O instinto de conservação é lei da natureza? Resposta Sem dúvida Todos os seres vivos possuem esse instinto, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente maquinal, em outros é raciocinado. Pergunta Com que finalidade Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem que disso se apercebam. Pergunta Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe deu também os meios de o conseguir? Resposta É claro que sim. E se ele não encontra esses meios, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis para isso. Essa é a razão porque Deus faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, ao contrário do supérfluo que não tem utilidade. Pergunta Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta É porque o homem, ingrato como é, despreza a terra. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que resulta de sua imperícia ou imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se o que ela produz não basta a todas as suas necessidades, é porque ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Pergunta 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 É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, ainda quando eles são cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Resposta Isto deve ser atribuído ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre fazer. Buscai e achareis. Essas palavras do Evangelho não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra e permaneça de braços cruzados. Ele precisa procurar o que deseja com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muitas vezes são simples meios de que a providência se utiliza para experimentar a sua perseverança, paciência e firmeza. Pergunta Será racional a abstenção de certos alimentos que existem em diversos povos? Resposta É permitido ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de proibir o uso de certos alimentos e para dar mais autoridade às suas leis, apresentaram-nas como procedentes de Deus. Pergunta É contrário à lei da natureza o homem alimentar-se de carne? Resposta Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização física. Pergunta Resposta Resposta Os que impõem sofrimentos a si mesmos, como fazem alguns fanáticos de muitas seitas, por que, em vez disso, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o pobre, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e, então, suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Estes são os ensinamentos do Cristo. Pergunta Já que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para o próximo, deveremos nos preservar também dos sofrimentos que nos ameacem? Resposta O instinto de conservação foi dado a todos os seres para preservá-los dos perigos e sofrimentos. Fazeis mais pelo vosso adiantamento, disciplinando o vosso espírito, mortificando o vosso orgulho, eliminando o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. Isto é mais importante do que em porvos rigores que não são deste século. Lei de Conservação 5 Caros amigos internautas, o desfrute dos bens da terra é um direito natural de todo ser humano. E Deus colocou atrativos nesses gozos para despertar no homem o interesse pela vida, levando-o a desenvolver sua razão, a fim de que, dessa forma, ele se preservasse a si mesmo dos excessos de todo gênero. Quando o homem despreza a razão e parte para os excessos, encontra as enfermidades pela frente que resultam desses abusos e tem por fim discipliná-lo e conduzi-lo ao cumprimento das leis de Deus. Segundo um estudo da BBC, divulgado recentemente pela mídia, 1% da população mundial detém a mesma riqueza que os 99% restantes. Entretanto, como vemos em nossa doutrina, os que assambarcam os bens da terra com prejuízo daqueles a quem falta o necessário serão levados a responder perante a lei divina pelas privações ao próximo a que derem causa. Segundo Kardec, a civilização desenvolveu o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade para que os homens se prestassem apoio mútuo. Os que vivem à custa das privações alheias provam com essa atitude que da civilização só tem o verniz e nada mais. Por outro lado, Deus não condena a busca do homem pelo seu bem-estar, o que é um desejo natural. Ele só condena o abuso por ser contrário à lei de conservação. Assim, o bem-estar procurado pelo ser humano será sempre bem-vindo desde que não seja conseguido à custa do próximo e não venha atentar contra as forças físicas e morais daquele que o busca. Em contraponto a essa busca pelo bem-estar, há os que procuram sua elevação espiritual por meio de mortificações asséticas. Segundo a doutrina do Consolador, se essa prática isola seu praticante da sociedade e o impede de fazer o bem, isto é uma demonstração de puro egoísmo. A caridade cristã prescreve que a verdadeira mortificação consiste em privar-se alguém a si mesmo do que for inútil ou supérfluo e trabalhar sempre em benefício do próximo. Por fim, quanto à alimentação carnívora, diz a doutrina do Consolador que, dada a nossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Entendemos essa proposição como uma concessão das entidades superiores ao estágio evolutivo ainda inferior em que se encontra atolado o ser humano. Sim, porque na realidade, o homem não perece se não alimentar-se de carne, como o prova a existência de pessoas saudáveis e longevas que são vegetarianas desde o nascimento. À medida que a evolução prossegue, quanto mais o homem se espiritualizar, mais brandas serão as suas necessidades alimentares e mais amor ele devotará a seus irmãos inferiores, os animais, sem necessidade de viver à custa de suas vidas como acontece nos dias atuais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.